Tô nervosa! Vai! Olá, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu sou Alice Venturi, sou fotógrafa e professora de artes da Ritmo de Escola de Educação e hoje eu tô aqui para uma aulinha online particular. Gente, você é muito chique, Marcos Machado. Olha, é a primeira vez que eu faço isso, hein? Olha aí. Seu amor é desse amor Simone. O que a gente vai precisar hoje? Folhinha de papel, pode ser A4 blizzard ou caderno, tanto faz. Um lápis com borracha e uma caneta preta. Eu vou usar uma da Cindy que de um lado ela é brush, se todo mundo sabe que é brush. Tá focando, meninas? Tá focando. Não tem hoje não, Alice. Tudo bem. E o outro lado é ponta de canetinha normal. Tá? Mas a Alice é muito difícil, não tem muito sofisticado, então a gente vai usar uma caneta normal. pode ser historiográfica? Pode. Pode ser dessas de ponta 05? Pode. Qualquer um. Ok? Então vamos começar. Eu vou agora girar a câmera pra mostrar o meu papel. E aí, dá pra ver legal? Sim, tá ótimo. Então, isso. Tá. Tá bom? Nervoso. Não fica não, vai dar tudo certo. Tá bom. Ó, primeiro passo. A gente vai escolher a frase que a gente vai usar, correto? Correto. E aí, o que que eu faço? Eu escrevo num papel de rascunho qualquer, é essa frase. Então, hoje a gente vai usar a frase da música da Aline. Pra gente, que a gente vai dar uma moral pra ela. Que é... Pra... Mas já é pra fazer como se fosse lettering ou não? É pra escrever? Não, você vai escrever normal. Tá. Você vai escrever a frase normal. Só pra você colocar na sua cabeça, avisar a sua cabeça. Oi, cabeça. Tudo pão? A gente vai fazer um lettering com essa frase, tá bem? Então tá bem. Qual é a frase principal? Pra sustentar... Meu riso... Pra sustentar meu riso... Quanto... Choro... É... Preciso. Escrevi normal, correto? Correto. E aí, agora a gente vai pensar no seguinte, pode ser ainda na folha de rascunho, tá? A gente tem duas frases... E agora a gente tem que pensar a melhor forma da gente distribuir essas frases. Certo. O que que normalmente eu faço? Eu vejo, ó... Pra sustentar um pedaço, meu riso, outro pedaço. Quanto choro, outro pedaço, é preciso. Então eu divido essa frase em quatro pedaços. Certo. Tá? Que no lettering, trazendo já pra nossa criação, vão ser quatro linhas. Tá? Tudo bem. Então... É... Você pode fazer... É... O seguinte agora. Você vai pensar... É... Que cada linha, o ideal é que ela tenha uma... Um tipo de letra diferente. Que é isso que chama atenção no lettering, né? A mudança do ritmo das letras. Então, você pode, por exemplo, começar... Como a gente tá aqui, né? A primeira vez, você tá tenso. A gente pode fazer a primeira frase com a letra maiúscula... Aquela letra de palitinho. Sabe? Bem formal. Aí, a gente coloca pra sustentar. Às vezes, eu gosto de relacionar ao tipo da letra com o sentido dela. Então, pra sustentar. Então, eu vou imaginar que o sustentar vem aquela coisa do vertical. Então, eu vou fazer as letras maiúsculas. É... Bem verticais. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar a caneta. Você pode começar com a 05. E vou... Ah, não sei se estou preparado. Tá sim. Tá bom. Vamos lá. Pra... Sust... Tá bem? Vai dar tudo certo. Peraí. Ó. Pra sustentar. Letra maiúscula, normal. Todo mundo sabe fazer. Ninguém sofre. Ninguém quer correr fugindo da aula. Vamos devagar, tá? Porque eu tô quase... Tô tentando tirar isso. Você se esquece de que as pessoas não têm a mesma habilidade que vocês. não têm a mesma habilidade que vocês estão fazendo. Ai, que absurdo! Eu sou muito atenciosa. Desculpa. Tô desenhando aqui e... Tá. Foi. Vamos. Foi? Aí, vai entrar agora a frase meu riso, correto? Correto. Então, apesar de ser nossa primeira aula, acho que a gente já pode dar uma ousadinha. Então, larga a caneta agora e pega o lápis. Tá. E aí, a gente vai fazer uma faixinha. Como assim, Alice? Socorro! Meu Deus! Que que vai acontecer? Ó. Você vai fazer, ó. Como se fosse uma onda. Onda... Olha. Onda... Deu pra ver aí? Sim. Faz a onda. Pronto. Aí, você vai fazer uma onda embaixo, paralela a ela. Ó. Aonde a outra for, você vai seguir atrás. Vem cá, menina. Corre aqui. Chega mais. Qual é? É pequena ou não? Pra fazer pequenininha? Como é que é? A extensão dela vai ser a da frase... Entre as marcas. Você fala assim, de largura? Isso. Ah, um dedo, mais ou menos. Não deu pra ver a minha aí, não? Foi. Foi? Ó. Fechei aqui. E vou fechar aqui. Fechei. 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 Ó. Agora preste atenção, ó. Do rabinho aqui de trás, ó. Precisa fazer uma voltinha. Vou lá fora. Vai nada. E aí, não vou lá fora, vai nada. Eu me perdi um pouquinho, mas peraí. Vou lá, ó. Da pontinha. Vou lá fora, não vai nada. Foi? Foi. Aí você vai calcular mais ou menos. Na metade da faixinha aqui, ó. Vai sair. Ah, vamos lá fora um pouco. Ah, vamos lá fora um pouco. Peraí. Tá. Aí, ó. Aí, ó. Faz um pontinho mais ou menos no meio da faixinha. Faz um pontinho. Tá. Menor condição. Menor condição. Tá. E fecha aqui a voltinha. Fecha aqui, ó. Uma bolinha? Não. Aqui, ó. Tá. Foi? Foi. Moleza. A gente vai fazer a mesma coisa na ponta oposta, pra continuar a faixinha, ó. Tá. Então, essa vai ser a faixinha. Dentro dela, a gente vai escrever meu riso. Ok. Tá? E aí, você tenta sempre imaginar, ó, mais ou menos a metade da composição. Pra você não colocar meu riso muito pra cá e o riso pra lá. Certo. Mais ou menos na metade. Você vai escrever, ó. Pode escrever com a sua letra mesmo. Bem caprichado, ó. Bem devagar. Meu... Tudo a lápis, né? É. Faz a lápis e depois você passa a caneta. Melhor. Ah, pra ocupar tudo. Isso. Deixa eu passar uma caneta pra dar pra ficar uma visão melhor aí pra quem tá vendo. Mas é bom que já começa no difícil e depois você vai achar tudo fácil. Ou não. Vai. Docinho. Vamos lá, parceira. Na boa condição. Pronto. Assim você não esquece. E aí dentro então eu vou usar 04. 04. Tá. Eu acho que você pode passar depois. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá. Aí, ó. Próxima frase vai ser. Quanto choro. Choro. Então, quando eu tenho uma frase assim mais... né? Porque o choro desse daqui é a parte mais tensa, vamos dizer assim. Aí, às vezes, eu gosto de começar com um traço, ó. Dou um traço. Qual que eu uso? Volta pra 05. Vamos lá. Fez um traço. Ok. E aí você pensa, a gente pode pensar numa outra letra pra escrever o conto choro. Você pode fazer ela um pouco mais deitada ou pode ser a sua própria letra de mão. Vai muito de acordo com o gosto da pessoa, assim, né? É... Aqui, ó. No sustentar, a gente fez a letra maiúscula, mas na vertical. Aqui, por exemplo, a gente poderia fazer ela mais deitada, assim, ó. Tá vendo? Que mais achatado. Ó. E nesse é preciso, você vai escrever com a sua letra normal e a gente vai aplicar a técnica do lecrim, que é o sobe fino e desce grosso, que eu já vou explicar. Então, ó. Quanto choro é... Aí você tenta escrever com a sua letra de mão bem espaçada. Preciso. E aí a gente vem, não é preciso? Com a pontinha, com a sua caneta 01, a gente vai aplicar a técnica lá das nossas aulinhas, que é... Qual é o segredo do lecrim, da letra diferente é... Toda vez que a linha sobe, ela vai subir fina. Toda vez que ela desce, ela desce grossa. Então, o E, ó, ele sobe fino e aqui, ó, ela desce grossa. Então, você vai aumentar a linha que desceu. Vai preencher esses espaços que você demarcou. Pronto. Isso porque, né, você no caso não tem a caneta ponta-pincel. Que a ponta-pincel, ela já faz direto. Ó, tá conseguindo ver aí? Uhum. Pronto. Esse é o segredo da técnica do lecrim. Aí, eu gosto de fazer, na faixinha, um trick trick aqui, ó. Só para dar um... Aí, dá um pontinho. Uma linha paralela à faixinha. Só isso. E com um pontinho do lado. Gente, olha, eu não tenho a menor destreza. Então... Deu certo. Mostra. Mostra para o povo o que o povo quer ver. Ah... Tá preparada? Atenção... Tô preparada. Tchau. Ai, meu Deus. Vou chorar. Meu primeiro letre. Eu nunca fiz, Alice. Não! Foi, ó, o meu, ó. Botar aqui um do lado do outro, ó. Vamos fazer um print. Eu adorei, Alice. Não foi fácil? Foi. Foi. Muito fácil. Mas tá, mas dá certo. Dá certo. Então... Quem quiser, então, aprender mais, vai aonde, Marcos Machado? Me conta. No canal, todos da Alice. Vai se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Joga no mundo. E faz o lesson. Vai lá no Instagram. No Instagram eu acompanho, eu dou dica, tiro dúvida. Tem o meu, Alice Venturi. E tem o Cores de Alice. Arrasamos! Beijo! Beijo!